Vem pra amar de mim Ai, 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 ai Por que eu estou aqui? Por que ficar se lamentando quando o amor se vai? Por que entrar em desespero se eu estou aqui? Eu quero ser teu ombro amigo, tua nova paixão Te dar amor e dar carinho, te dar meu coração Deixa, deixa que eu te abrace com ternura Ai, deixa que eu te ame com loucura Você vai provar de mim o meu sabor Deixa, eu quero refazer todos os teus sonhos Deixa eu te tirar desse abandono Você me fez o nome do seu coração Vem provar de mim Ai, 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 ai Vem provar de mim Ai, 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 ai Eu estou aqui Polozão, bairro 2, estruzinha que é calor Deixa, deixa que eu te abrace com ternura Ai, deixa que eu te ame com loucura Você vai provar de mim o meu sabor Deixa, eu quero refazer todos os teus sonhos Deixa eu te tirar desse abandono Se me fez um mundo no seu coração Vem provar de mim Ai, 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 ai Vem provar de mim Ai, 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 ai Eu estou aqui Vem provar de mim Ai, 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 ai E aí